O baixão aqui do outro lado aqui ó, tá? Quem é de vocês que gosta de comer aí uma polentinha, ó, com franguinho caipira, ó, hum? Um franguinho caipira aqui, ó, que beleza, ó, um caldinho com polenta, um sobrezinho de galinha aqui, ó. Quem gosta de comer uma polentinha? Eu sou apaixonado por polenta, eu gosto demais de polenta. Polentinha é bom demais. Eu adoro polenta, tá? Polentinha com diabo, tem a ver que diabo também é bom, com franguinho, é bom demais, mano. Eu acho que eu pudesse comer só polenta com franguinho caipira e arroz, acho que eu só comia isso só. O barzinho, fazer uma polentinha, é bom demais, hein? Tranguinho caipira. Tá, beleza. Aqui tem a sustância mesmo, aqui, aqui, sustenta mesmo. Mas é isso aí, gente. Gal, chama aí, tamo junto. É nóis!